A caminhar em ritmo rápido desde que foi reprivatizada em 2021, a fábrica Teistil Teistangue 2 ambiciona conquistar o mercado angolano com tecidos nacionais e espera alcançar uma faturação de 30 milhões de euros já no próximo ano. A prioridade é a autossuficiência no mercado interno. E criar condições para que uma série de centenas de fábricas de confecções estejam criadas no país e seria um passo lá mais para a frente que a Teistangue entre no mundo da confecção. Mas por agora a prioridade máxima é a produção de tecido e que a matéria-prima da Teistangue incentive as pessoas a investirem em pequenas fábricas de confecções, ter uma, duas, cinco, dez, quinze costureiras em todo o território nacional e que a Teistangue seja um motor para criar milhares de postos de trabalho. A fábrica produz atualmente mais de 50 mil metros de tecido por mês, mas pode produzir até 800 mil metros, uma meta que Jorge do Amaral espera concretizar já no próximo ano duplicando o número de trabalhadores, dos atuais 250 para 500. Outra das prioridades é a autossuficiência de matéria-prima. Hoje o algodão é todo importado, estamos a importar algodão da Nigéria e do Senegal e outras origens. Já como se fez na primeira experiência este ano de plantar algodão na baixa educação com camponeses, de maneira que a ideia nossa é em 3, 4 anos ter a autossuficiência do algodão produzido em Angola e isso é uma condição extraordinária e única para que o nosso tecido seja mais competitivo e mais barato. Em Angola, os tradicionais e coloridos panos africanos usados sobretudo pelas mulheres são quase todos importados. Segundo dados avançados pelo governo, Angola gasta anualmente cerca de 300 milhões de dólares, cerca de 308 milhões de euros, em importação de vestuário, novo e usado e ocupa o topo da tabela mundial a nível das compras de roupa em segunda mão.